O Sol Sol Familiar Boa pra nós Só gravações agora Mané, só os loucos Só os loucos brotou Toma Ó o bondão, Flamir Toma Partiu o rodograu Meu parceiro Rafa lá no retrô Ai, o parceirão aí, ó Bicho, é da hora Colo em todas Não grita Magali Só vídeo Ó a bosta Caraca, tá puxando o bonde é nóis Família, nós tá indo ali Mané, trombar outros loucos já Nós tá indo trombar outros loucos Vê a cidade, fãs eia Vê a chuva Surgir Vá a chuva Vá a chuva Vá a chuva Vá a chuva Tchau, tchau, tchau O mais lindo de todos! Coisa linda! Põe um gás, põe um gás! Partiu, família! Põe um gás, põe um gás! Só o zroku! O! Paliola! Tomara que não volte! Se voltar... Tá ligado, família? Me levar na mão não, mas se voltar, filho! É, nós enrola o cabo! Vou ficar pra ali não, pai! Escolta o veneno! Ai! Toma o veneno! Os caras já atacou marcha na frente, rap! Fui na mural! Meu Deus do dia é nosso, rap. É nóis família Quando chegar no Rodona eu volto com os grausão Pesado A CIDADE NO BRASIL Tô me chamando do braço Rafael Oi Oi Olha como colou meu Vou colar aí mesmo também Depois você gosta de tirar Olha o que eu trouxe pra derrecer hoje Eita porra De novo Como que já tá? Vai derreter Tá porra Grave né Caralho 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 iling Caralho Caralho Tchau, tchau.